Olá turma, tudo bem com vocês? Eu sou o Matheus Gavuardi e hoje o fundo está diferente porque o vídeo de hoje é um pouco diferente. Nós vamos aprender passo a passo como que você faz de fato a compra do Tesouro Direto pelo site do Tesouro Direto logo após a vinheta. Lembrando você que já conhece o nosso trabalho para deixar o like se inscrever no nosso canal e você que está chegando agora, aguarde até o final, se o seu conteúdo tiver sentido para você, aí sim você se inscreve. Vamos mudar agora para o formato de aula, vamos lá. Legal turma, a primeira coisa que vocês têm que fazer é entrar no site tesouro.fazenda.gov.br, beleza? Depois de entrar aqui tem esse botão mágico chamado Tesouro Direto, vocês clicam nele. Depois que clicar vai abrir a parte do Tesouro Direto, vocês rolam aqui para baixo e clicam no Já é Investidor. Tesouro, mas eu não sou investidor. Tudo bem, aqui é uma pergunta. Então você clica aqui, aí a página vai poder rolar para baixo e você vem aqui no caso, Novo Investidor, beleza? Clicando no Novo Investidor, tem um tutorialzinho aqui que mostra um passo a passo para você, é bem didático o que tem que fazer, mas na realidade é extremamente simples. Ele tem aqui os seis passos que tem que fazer, é ter um CPF e uma conta corrente na instituição financeira e uma corretora. Depois que você fez o cadastro na corretora, o que vai acontecer? Vai chegar por e-mail para você uma mensagem da Bovespa com uma senha provisória de acesso ao Tesouro Direto. Após isso você coloca a senha da sua preferência, volta para cá e entra em Investidor Cadastrado, beleza? Dentro da parte do Investidor Cadastrado, o seu login é o seu CPF e a senha, é a senha que você colocou, você clica em Entrar. Depois de clicar em Entrar, você vem aqui no botão Investir e Resgatar, como você está começando agora, clica no botão Investir, você seleciona a instituição financeira pela qual você quer fazer a compra, eu vou colocar aqui pela XP Investimentos, e aqui vão abrir todas as opções de Tesouro Direto. É importante lembrar que o funcionamento do Tesouro Direto, você pode de fato efetuar as compras das 9h30 da manhã até as 18h da tarde. E aqui temos todas essas possibilidades e aqui que o pessoal trava, fala, Matheus, não tem a menor ideia o que fazer, como é que funciona. Vamos por partes. Primeira coisa, se você quer entender de fato o funcionamento desses tipos de Tesouro, como que cada um funciona, qual que é o mais adequado para você, está aparecendo aqui na lateral da tela os dois vídeos que nós fizemos sobre o funcionamento do Tesouro Direto. Desde a explicação do que é um pré e um pós fixado, até os três principais tipos de Tesouro. Assumindo que você já sabe disso, o que acontece aqui? Você tem, um, dois, três, seis opções para investir no Tesouro IPCA+. Matheus, qual que é o PEG e como é que funciona? Aí depende da sua estratégia. Lembrando que o Tesouro IPCA+, é o título público que te protege da inflação e é o único que garante o retorno real do seu dinheiro. Ele retorna a inflação mais um percentual contratado. Vamos pegar, por exemplo, o primeiro aqui, Tesouro IPCA+, 2024. Eu vou ganhar 2024%? Obviamente que não. Essa é a data de vencimento do título. Ou seja, se você comprar hoje, a data de vencimento vai ser em 15 de outubro de 2024 e você vai ter a rentabilidade ao ano de 4,07% mais a inflação. Se a inflação for 10%, você vai ganhar 14,07%. Se a inflação média for de 5%, você vai ganhar 9,07%. Matheus, mas o preço unitário está muito caro. Existe uma regra do Tesouro Direto para facilitar a entrada de investidores. Segue uma de duas ou o valor mínimo de R$30,00 ou 1% do valor do título. Como assim? Se você quiser comprar 1% do valor do título, está dando R$25,00. Ou seja, você não pode comprar nesse caso. Você teria que colocar no mínimo 0,2%. Ou seja, esse título do Tesouro IPCA+, você pode comprá-lo a partir de R$51,39. Entenderam? Você pode comprar frações de 1 em 1%. E reparem uma coisa, o Tesouro com vencimento em 2035 está rendendo mais 4,43%. O Tesouro com 2045 está rendendo 4,43%. Em teoria, deveria ser maior, porque quanto maior o risco, maior tende a ser o retorno. Mas via de regra, quando aumenta-se o prazo de vencimento, aumenta-se o percentual que é de fato oferecido para você. E aí vai da sua estratégia, o quanto você pode esperar aquele dinheiro rentabilizar, ou por quanto tempo você pretende não precisar daquilo para deixar carregar até o vencimento. E, Matheus, o que são esse Tesouro IPCA com pagamento de juros semestrais? Nesses carinhas aqui, a cada seis meses, ele pega o que rentabilizou e coloca em saldo para você. Olha, que interessante. Eu vou ganhar dinheiro a cada seis meses? Isso é uma verdade. Porém, tem uma desvantagem grande, gigantesca nisso daí. Qual que é? Exatamente. Você mata o efeito dos juros compostos. Uma vez que os juros são pagos para você com antecedência, a partir do pagamento dos juros que são tributados em imposto de renda, o valor do seu título meio que reseta, por assim dizer. E a rentabilidade vai começar em cima de um valor menor. No caso dos títulos anteriores, a rentabilidade do efeito dos juros compostos é potencializada, porque está cada vez rendendo sobre um valor maior. Não tem certo, não tem errado, não tem melhor, não tem pior. Porém, saiba que a desvantagem dos títulos com pagamento semestrais é que você mata o efeito dos juros compostos, que é exatamente o que nós queremos buscar para construir patrimônio. Beleza? Depois temos os títulos prefixados. O que é um título prefixado? Você contrata a taxa de juros e você irá receber no vencimento exatamente essa taxa. Ela não garante o retorno real e nem garante o retorno nominal diário, porém, ela garante exatamente o quanto você vai receber no vencimento. E também temos os títulos prefixados com juros semestrais, que seguem o mesmo racional do IPCA com pagamento de juros semestrais, no qual o efeito dos juros compostos é minado. E por último, temos o Tesouro Selic. Matheus, o Tesouro Selic sempre é um só? Não, podem ter mais do que um Tesouro Selic com vencimentos distintos. E vai render só 0,02%? Não, ele vai render 0,02% além da taxa Selic, que atualmente está em 6,5% ao ano. Esse é o único título que, uma vez adquirido, você tem aumentos nominais diários, porém, você não sabe o quanto você vai receber no vencimento, visto que é um título pós-fixado. No caso do Tesouro Selic, que é o mais caro de todos para você começar a investir, 1% dele equivale a R$100. Você pode investir no Tesouro Selic a partir de R$100, que, relembrando, segue a regra. Ou R$30, ou 1%, ou que for maior. Legal, Matheus, uma vez que você escolheu o que você quer investir, vamos, por exemplo, colocar aqui 0,01% do Tesouro Selic. Qual que é o próximo passo? O próximo passo é você clicar em Continuar. Depois que você clicou em Continuar, é só você clicar em Confirmar, e pronto, você terá feito a aplicação no Tesouro Direto. No outro dia, vai chegar um e-mail lhe informando se deu certo de fato ou não, e você entra para conferir. Lembrando que fazer desta forma, você está comprando pelo Tesouro Direto. O agente de custódia, sua corretora, é onde você vai ter acesso ao título. Porém, por você não comprar pela corretora, você elimina a possibilidade dela lhe cobrar uma taxa para fazer esta exata operação. Matheus, qual corretora cobra, qual não cobra? Isso muda muito com o tempo, muda de corretora para corretora. Porém, você comprando pelo site do Tesouro Direto, você elimina qualquer possibilidade de ter uma taxa da corretora que lhe cobraria para fazer esses passos completamente triviais. Beleza? Vamos clicar aqui em Confirmar, finalizarmos nossa compra, e pronto. Agora, eu sou o dono de mais 0,01 título do Tesouro Selic, no valor de R$ 125,00. Eu posso imprimir o comprovante e consultar pela instituição financeira. Espero ter ajudado vocês. Se você gostou desse conteúdo, deixa o like aqui embaixo, se inscreve no nosso canal para incentivar o nosso trabalho. Qualquer dúvida, coloque nos comentários. Um fortíssimo abraço. Até a próxima.